Estamos aqui na Rua dos Girassóis, na casa da Eliette, ela que pediu a nossa ajuda aí pra poder mostrar um pouquinho da situação que ela tava passando difícil. Hoje, retornamos então, vamos entregar algumas coisas aí que algumas pessoas colaboraram, ajudaram aí. Hoje então, a gente veio trazer apenas algumas coisas, alguns alimentos, também colchão que ela tava precisando, né? Enfim, roupas, algumas coisas, algumas doações de alguns telespectadores aí que ajudaram então a Eliette. Eliette, hoje nós trazemos aqui algumas doações pra você, aqui na sua casa. E também o pessoal veio aqui e trouxeram bastante coisas pra ajudar você, é isso? Sim, trouxeram um bocado de coisa pra mim, graças a Deus. Tava sem nada, né? Aí trouxeram, é, compra e trouxeram até umas roupinhas de neném, a menina trouxe. É, sexta base. É, sexta base. Tcharam um bocado de coisinha, graças a Deus. Tá feliz agora? É, a gente tem que ficar feliz, né? Ficar triste não dá. Tá difícil, a dispensa vazia, tava sem nada. Agora a dispensa tá cheia. Agora tá cheia, graças a Deus. A Genil, tá feliz agora? Tô. É? A dispensa tá cheia, vai comer bastante agora, vai comer bem. Vamos. É, Everton, agora tá melhor, né? Tá. É? Tá feliz, a mamãe receber bastante doação de roupa, colchão, alimento. Agora tá feliz? Sim. Vai comer bastante miojo? Vou. Vou mostrar então como que tá a dispensa dela após aí as doações das pessoas que trouxeram então até a casa dela. Além das doações que a gente trouxe hoje aqui do pessoal que levou até a TV, né? Também na tarde de ontem o pessoal veio trazendo, então olha só, bastante coisa, arroz, feijão, açúcar, trigo, né? Tem aqui uma cesta básica, olha só, né? Cesta básica, tem de tudo aqui. Também trouxeram outras coisas. Sabão também, sabão e líquido. Enfim, ela recebeu aí de tudo um pouquinho. A dispensa tava vazia, agora é cheia com a doação das pessoas. Eliette, agora a história mudou um pouquinho, né? É, agora mudou um pouco. Pelo menos um tempo vai ficar tranquila aí quanto a questão de alimentação, né? É, graças a Deus, né? Tá sem nada aí. Agora vai ficar, vai dar uma melhorada. Então você recebeu os alimentos, mas agora tá faltando os móveis aí pra que você possa então mudar pra sua casa, que você não tem nada. Essas coisas que você tá usando aqui é do seu irmão, é? Do seu irmão. Aí isso aqui é dele. Então eu não posso levar nada daqui. Porque é dele, né? Essas coisas. Pra que você possa mudar pra sua casa, essa casa que você comprou aqui na cidade, com tanto sacrifício, né? Você precisa aí ter os móveis pra poder se acomodar na sua casa com os seus filhos, é isso? Os móveis de casa que eu preciso. Aí se alguém, assim, puder me ajudar e que tiver e não usar e puder dar pra gente. É, essas coisinhas assim. Cama, fogão, geladeira, alguma coisa assim de casa, colchão também, né? Pras crianças. É, colchão, fogão, porque o mais necessário é um fogão também, né? Uma botiga que eu também não tenho, né? Essas coisas. Tem um bercinho também pro bebê que tá chegando, né? Já não tem um bercinho ainda? Também não, o bercinho não. Só o carrinho mesmo. O carrinho eu ganhei ele lá e eu peguei e falei, eu vou levar ele. Vai que a gente precisa, né? Aí o carrinho eu tenho, agora o resto eu não tenho nada. Sério que lindo. Eliette, você também ganhou roupinhas pro bebê, né? Você viu que tanto de roupinha pra bebê, que coisa mais lindinha. Graças a Deus, né? Ganhou bastante, né? Tava sem nada, agora já tem bastante. Você viu? Tava sem nada, o bebê não tinha nada aí. Pra usar quando nascesse, agora pelo menos vai passar um bom tempo aí. Não vai precisar de roupinha. É, agora vai ficar um bom tempo sem precisar de roupinha, porque rapidinho se cresce também, perde, né? Agora tá bom. As roupinhas. Olha, gente, quando a roupinha é bonitinha, olha só. Macacãozinho, pagãozinho, mijãozinho, macacãozinho. Também tem aqui camisola pra ela usar lá no hospital. Tem aqui sabonete, tem shampoo pro bebezinho, tem óleo, né? Tem o acessóriozinho pra apanhar no pezinho. Tem blusinha, manta. Olha só que lindinho, gente. Isso tudo foram doações de vocês aí em casa, dos nossos telespectadores, que se comoveram com a situação da Eliette. Essa mãe aí que tá esperando o filho já tá com seis meses de gravidez, já tem três filhos, enfim, a situação dela não era muito fácil, né? Agora com as doações, com certeza, vai ficar mais tranquilo pelo menos um tempo, né, Eliette? Graças a Deus. Com as doações agora dá pra gente dar uma aliviada, né? Pelo menos até a dor de cabeça dá uma melhorada. Já deu, já tá mais tranquilo agora. É, graças a Deus por isso. Já tá dormindo melhor, já tá comendo bem, tem que comer bem pra poder dar uma comida aí pro bebezinho. É, a gente dorme, tenta, né? Se alimentar bem. Eu ontem eu fui, na hora da janta, jantei, mas foi a mesma coisa de colocar pra... Coloquei pra dentro pra jogar pra fora. Mas pelo menos comeu. É, pelo menos comeu. Graças a Deus. Até a hora que a gente também... A preocupação deixa a gente nervoso, aí a gente tira o apetite. Mas tem que tentar. Mas tem que comer pra alimentar o bebezinho, né? Mas, enfim, chegamos então ao final, não ao final mesmo dessa história, porque a gente vai continuar acompanhando a situação da Eliette, né? Algumas doações que você em casa puder fazer de eletrodomésticas, eletroeletrônicos. Ela não tem nada pra casa, chegou há pouco tempo aqui na cidade. Tudo que ela tem aqui, que ela tá usando, é do irmão dela, não é dela. Enfim, vamos continuar acompanhando, então, a situação dela pra poder fazer, então, a nossa parte, pra que a vida dela e dos seus filhos possa se tornar uma vida um pouco melhor. Vamos ficando por aqui com a imagem, José Santos, Cristiane Costa, para a cidade agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.